Alô, amigos da Hora do Futebol! Hoje, nesse final de semana, tivemos a dupla Grenal se apresentando na vigésima rodada, o Internacional com quatro jogos atrasados e o Grêmio com dois jogos atrasados, completando assim a vigésima rodada e praticamente essa rodada era terminando o primeiro turno. Agora vejamos, o Internacional tem quatro partidas atrasadas, o Internacional não ganhava a dez jogos, meus amigos, a dez jogos o Internacional não ganhava, pois o Roger conseguiu, reunindo as peças, que o Inter não está bem, o Inter está mal, o Roger conseguiu empate, conseguiu empate porque senão o Roger iria para duas ou três derrotas. O Internacional, a última vitória do Internacional foi no Grenal, foi no Grenal disputado em junho, de lá para cá o Internacional não ganhou mais jogo de ninguém, então realmente a coisa estava muito feia. Mas o Roger Machado, eu como acho o Roger um bom técnico de futebol, acredito que vai juntar as peças agora e endireitar a equipe do Internacional ou tentar endireitar e tem chance de fazer isso, porque vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro. Se nota que o Ener Valência e o Borré estão jogando muito longe da área, gente, estão jogando muito aqui atrás, muito distantes da área e o Internacional continua sem criatividade, não tem quem crie, o único criador ali, o coração da equipe é o Alain Patrick, mas acontece quando o Alain Patrick não joga, não tem o coração da equipe. Então, terá que pensar seriamente a esse respeito. E já se vê falar muito em quatro ou cinco jogadores do Internacional que querem embora. A Lário parece que é um deles. Acho que o Internacional deve dispensar. A Lário, que mais chegou no Departamento Médico, veio para o Internacional, estava um ano sem jogar, sofreu a cirurgia. Aí veio e começou a ter oportunidade. Tenho certeza que o Departamento Médico do Internacional fez de tudo para ele, mas ele não saiu do Departamento Médico e não rendeu nada para a equipe do Internacional. Então, acredito que o Roger deva mudar isso aí. Por outro lado, ontem tivemos a equipe do Grêmio jogando em Chapecó. Dezoito mil torcedores encararam aquela chuva, torcendo para o Grêmio conseguir uma brilhante vitória. Eu digo brilhante vitória porque foi mais equipe que o Vasco da Gama sempre, apesar daquela chuva e o estado lá mais centro do gramado. Renato jogou com a mesma equipe, sem botar os novos, com exceção do Alário, que entrou no final do jogo, e jogou naquele esquema com três zagueiros. E não jogou mal o time do Grêmio. Não jogou mal. E jogar com aquela chuva, com todos os problemas que o Grêmio enfrentou, se saiu bem. Se saiu bem. Então, está ocupando agora a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Saiu da zona de reabaixamento. Isso é um conforto para o torcedor tricolor, para o torcedor monumental, e é um conforto também para os jogadores terem mais tranquilidade, porque a exigência é muito grande. Exigência da imprensa com o Grêmio, quando estava na área de reabaixamento, é terrível. Agora é bom se alientar. O Grêmio agora, quarta-feira, viaja para disputar a Copa do Brasil. São dois jogos importantíssimos pela Copa do Brasil. Se o Grêmio ganhar esses dois jogos ou conseguir resultados positivos, o Grêmio está indo para a próxima fase da Copa do Brasil e estará metendo a mão num bom dinheiro. Mais um dinheiro bom que estará entrando para os cofres do Grêmio. Então, acho que o Renato começa a sair daquela base do time meio desesperado, a imprensa exigindo muito, porque a nossa imprensa moderna hoje é terrível. Tem gente que sabe mais que o técnico de futebol. Tem gente que sabe mais que os dirigentes. Tem gente que estão analisando os jogadores novos antes de se apresentarem aqui no Rio Grande do Sul. Então, gente, eu nunca vi uma imprensa assim. Acho que tem que ter calma. Acho que tem que, primeiro, para criticar, tem que ouvir os dois lados. Tudo que o Renato diz, eles não acreditam. Acham que é balela do técnico do Grêmio. Mas ele é técnico. Ele sabe o que se passa no gramado. Sabe o que se passa em um treino. Sabe o que se passa em uma concentração. Aí se queixa que o Renato é um distribuidor de camiseta que não treina. Mas, gente, não tem tempo para treinar. O Grêmio está jogando de 13 em 13 dias. Agora joga quarta-feira pela Copa do Brasil e volta no final de semana para jogar mais uma pela Libertadores da América. Libertadores da América, não, acho que é campeonato brasileiro. E aí a Libertadores da América, se eu não estou enganado, é no outro final de semana. Ou é no mês de agosto agora. Mas a Libertadores da América e a Copa do Brasil voltam agora em agosto. Então, gente, vamos botar os pés no chão. Vamos confiar no Renato. A direção, olhe o que é o afovamento. Olhe o que é exigência. Internacional contratou grandes jogadores de futebol. Repito, grandes jogadores de futebol. Em janeiro, até agora, não mostraram nada. O Internacional está dispensando jogadores aí. Vocês viram o que é trazer jogador cascudo? É por isso que a direção do Grêmio demorou, custou para contratar, mas contratou jovens. Jovem que o Renato vai ter que lapidar daqui, dali, mas vai acabar acertando. Vocês viram que está jogando o Cristaldo? Vocês viram como está voltando a jogar o Carbagio? Então, gente, tudo tem que dar tempo ao tempo. Agora, ninguém joga futebol em cima de uma pressão dessa jogando de três em três dias. E repito, repito mais uma vez, o Grêmio é o time mais sacrificado do Campeonato Brasileiro. Viagem de três em três dias. Renato, ontem, acabou de falar, o Grêmio completou, com essa vitória agora, quatro jogos, jogando em quatro estados separados, quatro estados diferentes. Jogadores longe da família, viajando de madrugada, indo para o hotel de madrugada e não tendo tempo de treinar. Então, esse é o Grêmio que está enfrentando, como eu digo, nada cai de chão para o Grêmio. Tudo é feito com muita dificuldade. O Grêmio ultrapassa muitas e muitas barreiras para conseguir o que quer. E parabéns a todos os gremistas, porque ontem o Grêmio completou 41 anos do primeiro título de campeão da América. Parabéns a toda a torcida monumental e parabéns a todos os torcedores gremistas. Parabéns, gente fina, gente nossa, gente da mais alta qualidade. Muito obrigado pela audiência ontem, hein? Muito obrigado pela audiência ontem na Rádio Canal Movimental. Três mil seiscentos e cinquenta seguidores. Quase completei quatro mil. Implorei para o torcedor para ver se completava quatro mil. Mas estou contente. Três mil seiscentos e cinquenta. Estou feliz da vida. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela audiência. e continuem comigo no meu canal do YouTube, A Hora do Futebol, com o narrador Alme Stortorelli, e também em todos os canais da Rádio e Canal Movimental. Principalmente ao meio-dia, que é o horário que entra o meu comentário de segunda a sexta-feira. Tá legal, gente boa? Tá legal, gente fina? Tá legal, gente da mais alta qualidade? Um beijo no coração de cada um de vocês. É isso. Tá legal.